Ó Arcanjo São Miguel, escuta a minha súplica. Nesse momento você pode dizer qual o mal você deseja afastar da tua vida. Ó Arcanjo São Miguel, com tua espada indestrutível, corta a raiz de todo o mal, toda a maldade, toda a injustiça e toda a crueldade. Agora te peço com fervor, com todas as forças da minha alma e do meu coração, que cortes com sua espada divina toda a maldade, toda a inveja, toda a negatividade, toda a energia do mal e tudo aquilo que é mandado ou que vem sobre mim e sobre a minha família.